Todas as pessoas que passam por mim, ou eu tenho um presente para elas ou elas têm um presente para mim. Onde quer que tu estejas, tu tens o direito de tomar o controle da tua vida. Não há bons coachs, não há maus coachs, não há bons coachs X nem maus coachs X. Há o desejo e a fome que tu queres fazer acontecer. Vivemos o presente do presente, lembrando sempre de nunca esquecer que é preciso lembrar que lembrar-se de se lembrar do presente é o melhor presente. Hoje em dia tem poder quem age, porque quem não age não tem poder. porque quem não sabe, a ação é que marca a diferença. Quando as pessoas gostam de ti, elas ouvem-te, mas quando elas confiam, elas seguem-te.